Vamos começar essa música, viu? Quero saudar todos inicialmente, falando por alguns filhos de Vitiranga que já não estão mais aqui conosco, como Tuda Lelbino, seu Zico Lelbino, seu Pedro Bezerra amigos, companheiros, que luta desse povo destemido, forte, de coragem que é o povo de Vitiranga o povo de Vitiranga nunca se dobrou ao poder autoritário que tinha implantado lá em Canaíba e a luta por Vitiranga eu participei de muitos momentos importantes desde a inauguração da energia aqui no primeiro distrito de Vitiranga no ano de 1967 ou 8, mais ou menos, meu pai veio aqui com a banda de música para a gente fazer a inauguração, o prefeito era meu tio, Milton Pierre fazer a inauguração da energia de Paulo Afonso nesse período posteriormente, em 91, me juntei a muitos amigos de Vitiranga, de Canaíba na luta pela emancipação desse distrito infelizmente, a luta não teve sucesso mas o povo se organizou mais o povo se juntou mais e quando foi lá na frente em 2004 me deu uma votação extraordinária me fazendo prefeito da minha terra e vai continuar desse jeito vai continuar desse jeito Zé Ivan, Antônio Fernandes porque eu tenho eu tenho pesquisas e eles também tem onde a gente sai daqui pra cima lá da serra com mais de 70% é a unidade do povo que sabe o tanto que fizemos por essa nossa gente boa desde as escolas extraordinárias as unidades de saúde em Novo Pernambuco e Vitiranga a assistência médica desse povo todos lembram no passado em 1991 quando retornei lá do Maranhão e fui prefeito da minha terra me chamava de Guarateiro também na Santa Rua José Martins 87 de Canaíba e quando eu votei Zé Ivan, você lembra muito bem a gente instalou aqui alugou uma casa nem alugou, eles deram a casa nos herói do centro e se eu vi um grande amigo nosso do mesmo jeito que os filhos deles eu saúdo aqui nos deram a casa pra de 15, 15 dias eu vi da assistência médica do ano de 92 até 2004 ficava de 15, 15 dias vindo aqui e não tinha um santo dia lá em Afogados onde eu morava onde não passasse duas, três pessoas de Mitiranga ou de Novo Pernambuco pra conversar conosco pra dar um atendimento de saúde pra fazer o encaminhamento da necessidade do povo da questão de saúde esse aqui esteve sempre presente junto ao povo de Mitiranga e Novo Pernambuco sempre dando assistência à população tem gente aí que só aparece de seis em seis meses Antônio de seis em seis meses de seis de quase quatro anos e durante seis meses aparece pra enganar o povo pra mentir vocês sabem a quatro anos teve um desse tipo aí desapareceu eleição de deputado festa de eleição de deputado estadual apareceram deram umas voltinhas por aí e foram embora aí agora aparece novamente sabe qual é o resultado desse povo? é segunda-feira eles pegaram o jet ski e eu estarei aqui com o berg e com vocês e você vai uma nova operação com os nossos ganhadores não fujo da raia e da luta tenho coragem de fazer o enfrentamento que é necessário a gente fazer a candidata do lado atrasado ela sempre apoiou os setores atrasados de cada igual inclusive foi coordenadora da campanha vitoriosa nossa de dois mil e quatro morado quando nós vencíamos em dois mil e quatro ela coordenava a campanha dos adversários ela não tem preparo ela é despreparada ela é despreparada porque ela pegou como empreendendo em resvio foi fazendo o estado da Paraíba parece parece que ela não estudou a geografia do município de Carnaíba e hoje eu vi é como vim de Carnaíba vim de Carnaíba encontrei ali perto daquelas lojas de carro na entrada de afogados mais de cem motos vindo de afogada e gaseira uns quarenta e cinquenta carros ela esquece que não é eleição de deputado estadual nem governador nem federal a eleição é municipal ninguém escolhe a povo de Carnaíba não é moto pavimento é o que fizemos ontem em Carnaíba e hoje aqui em Vitinaca o povo de Carnaíba ela é tão despreparada que quer destruir as coisas de Carnaíba e diz com as palavras dela diz que quando ganhar essa eleição que graças a Deus não vai ganhar a primeira coisa que ia fazer era arrancar as fotos da prefeitura destruição do patrimônio público isso é crime isso é crime e aí esse povo pensa que a gente não sabe das coisas Júlio, Arnaldo pera que a gente não sabe das coisas aí nós a semana passada saiu um processo cabeludo onde ela está envolvida até o pescoço é citada por quatro vezes o marido o apoiado o irmão o ministério público disse devolva 19 milhões de reais ao governo do Estado diz aqui o pior de tudo o pior de tudo eu quero lembrar pra vocês pra mim a coisa mais sagrada na minha vida eram os meus pais eu perdi minha mãe com seis anos meu pai com dezesseis e aí a candidata derrotada volta a pobre da mãe que eu sei que era o inocente cria uma empresa fantasma laranja envolve a mão não tem dúvida ela é que tem que explicar mas vocês sabem porque ela quer ser prefeita de Cadaíba ela quer ser prefeita não somente pra fazer essa prática que estão fazendo lá em Zegíper mas também para proteger ela e o seu grupo político o tal guarda-chuva em cima e através das conversas políticas do Estado de Pernambuco e de Zegíper minimizar esse processo que está correndo no judiciário lá em Zegíper vocês querem entregar a nossa terra a gente nesse tipo o povo quer educação de qualidade como nós temos aqui em Pitiranga no município de Cadaíba as nossas escolas adormimos já cinco o ano passado meu amigo Carlos professor lá do de São Luís do Maranhão eleitor de Cadaíba e que vai votar em Berg 40 viajou dois quilômetros o carro não viajou mil e trezentos quilômetros para vir votar em você Berg ele é a tua cidade querendo a tua pública é triste porque em Pitiranga a escola do Mingo Jacinto a escola nossa Adriana também é diretora que recebe o nome do pai de Cícero Batista a escola José Batista são grandes escolas a escola do Mingo Jacinto o ano passado uma avaliação de matemática foi a maior do estado do mundo a escola é igualdade de recito esse povo quer destruir isso para que os mais pobres vai necessitar não se tornem doutores médicos professores autotólogos como temos aqui em Pitiranga professores autotólogos em Pitiranga eles não querem isso para os mais pobres eles querem fazer com que o povo seja escravo assim como ela faz das suas empresas criadas lá em avogado da igreja trabalhador entra entra de 7 horas da manhã e sai de 9 da noite e recebe apenas um salário nós queremos cada dia mais diminuir as desigualtades ainda existentes do nosso país para isso temos um presidente da república nosso Lula Luiz Inácio que foi ele que criou o sistema de cotas que permite os meninos e meninas das escolas públicas terem acesso às universidades e corrigindo essas injustiças perpetradas durante séculos e séculos outros mais pobres outros negros e é essa nossa luta que a gente tem que se irmanar e aqui temos um companheiro dessa luta de lá em 1980 com a Agulina tu lembra muito bem quando a gente veio aqui e a gente já queria naquele momento fazer um grito dar um grito de liberdade carnaíba e você e eu estivemos nesse campo de luta e de batalha e vencemos e vencemos porque o seu objetivo é o meu e é o desse com mais de liberdade quero aqui companheiro dizer que perdi candidato a prefeito está preparado para assumir essa prefeitura e se ele permitir eu sei que vai permitir eu continuar também contribuindo com o governo do nosso povo vamos o meu amigo Jorge é jovem o que na glória desculpa companheiro Jorge Aquilo também grande defensor e sua esposa grande defensor do povo de Bitnega mas ela não quis divulgar essa pesquisa somente em três dias que ela divulgou a pesquisa e a gente tinha quando ia para a volta do bar que já era 18% de inferência dando uma surra de mais de 3 mil e parece que Sado de sexta para Sado tem outra pesquisa registrada e eu acho que foi ela que registrou essa pesquisa do Instituto Mudada Gredos vamos ver se publico essa pesquisa de sexta para Sado e aí a gente vai ver qual é a realidade de pesquisas registradas que não estão para não mostrar a realidade política e eleitoral do nosso município portanto companheiros amigos e amigas já me aloguei muito mas eu não poderia Jorge me deixar aqui de na sua terra na terra que você tanto ama como eu amo também e mandar esses recados mandar essas mensagens morados para o nosso povo lembrar de tudo de Zito de seu Pedro que a gente tanto conversava por aqui e eles que amavam tanto Imitiranga Imitiranga de história extraordinária do seu povo da sua gente de carra da determinação de um povo liberto muito obrigado e boa noite a todos comer o o carra o r o o o o o Canada eu oh o Tchau, tchau.